Atenção Super Dayana, agora tá dentro de Aliança, em 2011 é o ano? Tá me enrolando, Fausto. De novo, mas essa Aliança vai mudar de mão, faz 5 anos que ela tá aqui. Espero que mude, né? Atenção, se você tá noiva de... ...guitarrista, tenha paciência e reze. Atenção, se ele é ainda muito famoso, tem muitos alunos e faz show à noite de altíssimo gambarito, tenha mais paciência ainda, entendeu? E se ele tem essa pinta de ponta esquerdo ofensivo e é loirinho, então você tenha muito, no mínimo uns 3 anos, entendeu? 5 anos de noivado, comemorando hoje Daiane e Marcinho. Eita, tá vendo?